Áudio 37 Voltemos agora ao primeiro andar para mencionar uma sala que recebeu, na década de 1980, uma decoração bastante ousada em relação ao restante da casa, a sala chinesa. Antigo jardim de inverno, o ambiente ganhou, pelas mãos do decorador Jorge Simões, o exotismo das cores dos templos e palácios chineses, na laca vermelha das paredes e no preto das persianas metálicas, que cobrem as três paredes envidraçadas que integram a sala à natureza, através dos painéis e portas de vidro voltadas para o jardim. O ambiente que reúne peças significativas da coleção oriental era usado como sala de jogos, mais um dos hobbies da colecionadora. A mesa de jogos de laca preta, em estilo oriental, é rodeada por quatro cadeiras, igualmente de laca preta, estofadas por tecido com estampa de leques, em tons de vermelho, branco e preto. Um armário de laca preta e motivos chineses ocupa um nicho da sala e serve de vitrine a figuras de budas e outras imagens e divindades chinesas, japonesas, indianas e tibetanas.